Eu sou o Roberto Menescao de São Paulo. Eu sou muito feliz em Portugal. Eu sou o que você gostaria. Muito obrigado. Muito obrigada a todos os brasileiros que estão aqui esta noite conosco. Obrigadíssimo pela presença e vamos nos divertir e nos emocionar juntos. Muito bem-vindos. Copacabana, praia dourada, marcada só em mim. Sei do seu corpo de areia, sei das amadas sereias. Asas armadas aos pés, ondas dos meus jacares. Copacabana, perço da poça, coisas tão nossas, sim. Ficou tão lindo o seu rosto, o rosto que fez mais mulher. Venha comigo pra ver tudo o que eu quero dizer. Vida que seja breve ou que leve a vida em mais. Vamos por esses becos, esquinas, bares, que eu sei demais. Toda Copacabana, que mora em frente ao mar de anil. Nada é mais carioca que a nossa copa, que o seu perfil. Copacabana, de mar inteiro, do mar primeiro bem. Eu me confesso pequeno, faça teu corpo moreno. Faça o Atlântico Sul, Copacabana. Eu me confesso pequeno, faça teu corpo moreno. Faça o Atlântico Sul, Copacabana. Toda Copacabana, que mora em frente ao mar de anil. Nada é mais carioca que a nossa copa, que o seu perfil. Copacabana, de mar inteiro, do mar primeiro bem. Eu me confesso pequeno, faça teu corpo moreno. Faça o Atlântico Sul, Copacabana. Eu me confesso pequeno, faça teu corpo moreno. Faça o Atlântico Sul, Copacabana. Copacabana. Fui! 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 Obrigado.